Fala pessoal, eu sou o Figenio Ebert e estou com vocês aqui para fazer a análise dessa belezinha aqui ó, o Faber-Castell aquarelável de 48 cores. Como vocês podem ver, ele é um ecolápis de cor aquarelável, vem com 48 cores, diz que a ponta é max resistente, o que eu não acho que seja em total uma verdade abrindo ele, a gente pode observar aí os lápis, que possuem cores bastante variadas na verdade tem uma boa variedade de cores, de tons, principalmente de verde tem bastante, azul também tem bastante tem bastante tons derivados do vermelho, vinho, ocre, marrom também temos algumas tonalidades cinza temos alguns, amarelo também alguns tons, ele até apresenta uma boa gama de cores e também ele vem com um pincel, que eu vou falar melhor para vocês depois, porque esse pincel merece uma atenção especial Será que ele vale a pena? Será que o custo-benefício dele realmente é bom? Será que ele funciona legal? Tanto para quem trabalha profissionalmente com desenho ou estudar desenho, será que é uma boa opção? Então, a gente vai descobrir agora a minha opinião, eu vou passar para vocês, né? Já trabalho há mais de 10 anos com desenho, vocês podem conferir no canal que está chegando agora tenho um monte de coisa ensinando vocês a desenhar, também tenho processos de pintura e trabalho há mais de 10 anos com desenho, ilustração, artes plásticas, pintura e muitas outras coisas referentes às artes, né? Então, eu posso dizer para vocês que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre esses lápis de cores sobre lápis de cores, porque uma boa parcela do meu trabalho acontece usando lápis de cores também, né? Então, o que a gente pode falar sobre ele, né? Primeiro, falando de custo-benefício, será que ele vale a pena? Bom, na minha opinião, é o melhor custo-benefício do mercado, porque ele entrega uma ótima qualidade, né? Uma qualidade que dá para você trabalhar com ele, dá para você fazer trabalhos para vender por encomenda com ele e ele tem um preço que não é um preço dos tops, né? Da categoria, ele tem um preço intermediário, ele não é barato demais, né? A gente vai colocar o preço aí que ele está no momento, provavelmente aí para vocês, vou pedir para o editor colocar o preço mas ele também não é extremamente caro para a qualidade que ele oferece As outras opções no mercado que oferecem uma qualidade igual ou superior são muito mais caras, geralmente Inclusive, se você sabe de alguma opção, né? Que tem o mesmo custo-benefício, tem o preço equivalente ou melhor diz para mim aí que eu vou pegar para fazer análise também ou qualquer outro material que vocês queiram que a gente analise de desenho, de arte vocês mandam para a gente, de pintura também, que a gente vai analisar, né? A gente traz aqui, sendo uma boa opção ou não sendo, para poder mostrar para você que ama o mundo das artes, que é desenhista ou desenheiro, que desenha profissionalmente ou não a saber se vale a pena o produto ou se é uma furada, você tem que ficar longe dele Voltando ao lápis, o custo-benefício dele é muito bom Por isso, por se tratar de um produto de uma qualidade muito boa com um preço que não é tão elevado A gente tem outras linhas de lápis de cor que são profissionais, que são muito boas Mas elas geralmente são importadas e tem um preço muito mais elevado E o acesso é muito mais difícil E a Faber Castel consegue propor um trabalho muito bacana com essa linha aqui, aquarelado E não é um vídeo patrocinado, tá? Não é um vídeo patrocinado, mas poderia ser Faber Castel manda as coisas para me analisar Eu já uso vocês há muitos anos Então ajuda esse vídeo a crescer Para de repente a Faber Castel começar a me mandar coisa Aí vocês vão ter um monte de produto sendo avaliado aqui Tendo análise, sincera, honesta E eu vou ter um monte de produto para poder trabalhar Todo mundo sai ganhando, né? Mas é isso A qualidade e o custo-benefício deles são muito bons De verdade, sendo bem honesto Eu uso eles há mais de 10 anos Eu tenho essa caixa aqui, ó Essa caixa aqui, que está fechada Foi o câmera e editor do canal O Mãozinha Que me deu Eles são novos, né? Mas eu tenho uma outra caixa Que eu comprei faz muito tempo Mais de 10 anos, eu acredito E ainda tem alguns lápis Muitos lápis ainda tem Eu uso para trabalhar eles ainda Tanto que essa caixa aqui Eu abri para usar só hoje para fazer o desenho Que vocês estão vendo aí Que é um desenho feito só com lápis de cor Para mostrar realmente a versatilidade dele Mostrar como ele é bom de diluição Como ele pega bem na água Espalha bem Tem uma boa pigmentação E fica com um efeito muito bacana de aquarela Então eu abri ele hoje Usei ele hoje Mas eu ainda tenho os outros Grande parte deles, né? Alguns vão embora porque eu uso muito Como o preto, por exemplo O preto da outra caixa Foi embora muito rápido Porque é um lápis que eu uso bastante O branco também E eu uso bastante, né? Trabalho com arte Trabalho com ilustração Desenho muito Vocês podem conferir no canal No nosso Instagram também A gente vai deixar algum card aqui, ó De a gente ensinando você a desenhar E a gente também mostrando alguns trabalhos nossos, né? Que estejam no canal Posso falar? Pode Essa aqui é a minha esposa linda A Mari Que aparece em muitos vídeos Vai ensinar coisas pra vocês também É uma artesã incrível A gente também é artesão Não só artista plástico E ela é artista, artesã E vai falar aí, ó Ele falou do lápis branco E ele tá usando uma camisa Vê, levanta um pouquinho aí Tá usando a camisa que a gente faz, né? Que a gente parte em tudo Aqui no nosso canal Essa aí não tava no script não, gente Pera aí, deixa eu ver Ele não ia levantar não Mas agora eu fiz ele levantar Então algumas camisas a gente precisa fazer Essa aí foi mão livre mesmo, diretão Mas algumas a gente faz umas demarcações E o lápis branco acabou também Porque a gente usava muito ele Pra marcar camisas pretas Ou camisas azul marinho Ou camisas escuras, né? Exatamente De cores mais escuras Então, assim, ele é tão bom Esse lápis de cor da Faber-Castell Que a gente conseguiu E pra marcar a camisa Era muito bom Muito tranquilo Com o lápis branco Então É isso A versatilidade dele também é muito grande Como vocês viram Ela disse que a gente Usou também pra fazer o risco, né? Pra fazer o esboço nas camisas Que a gente customiza e tal Que estão no canal também Vou ver se o editor coloca algum card também aí, ó De alguma das camisas Mas tem um monte É só vocês entrarem no canal Se vocês vieram por causa da crítica E olharem Mas voltando a falar Especificamente do lápis de cor Ele é bem macio, né? Tecnicamente falando dele Ele é bem macio Ele é um lápis de cor Muito bom Ele rende muito bem, né? O pigmento dele Pinta bem É dois em um Porque você pode usar só o lápis de cor, né? Realmente como lápis de cor Mas ele brilha mesmo Quando você passa um pouquinho de água nele Com o pincel, né? E transforma ele em aquarela Porque fica muito bonita a cor A cor pega muito fácil Na grande maioria das cores E dá pra fazer trabalhos absurdos com ele, né? Vocês estão vendo essa paisagenzinha Que eu fiz rapidinho Só pra mostrar mesmo Como que é fácil trabalhar com ele Do zero, né? Eu só usei lápis de cor Não fiz contorno nenhum Nem caneta, nem nada E nem quis utilizar preto Como contorno Eu só queria utilizar o lápis de cor E as cores dele Pra mostrar como é possível E é simples Você tendo um pouco de conhecimento Fazer, tirar, extrair uma paisagem Ou qualquer desenho dele Utilizando tanto ele só como lápis de cor Mas principalmente fazendo a técnica de aquarelar ele Então vale muito a pena O que é o ponto baixo? Porque nada é 100% bom, né? Ou então ainda não encontrei O ponto baixo dele é o pincel O pincel é horroroso O pincel que vem é até estranho Porque a Faber-Castell tem uma qualidade muito bacana mesmo nos produtos Mas o pincelzinho que vem é horroroso Faber-Castell, tinha que rever isso aí Um produto com uma qualidade tão boa Não ia ficar tão caro pra vocês colocar um pincel melhor Ele é tão ruim que eu prefiro usar cotonete Eu utilizo cotonete, utilizei aí na pintura que vocês estão vendo aí Eu utilizei cotonete como vocês estão vendo aí Ao invés do pincel Porque ele é bem ruim de espalhar De ter domínio, precisão Em cima do traço Agora, outro ponto negativo também É o fato do grafite dele se quebrar muito facilmente Ele tende a rachar por dentro A quebrar, a ponta solta Com uma certa facilidade Então tem que ficar de olho e ter cuidado pra ele não bater Pra ele não cair Porque senão ele vai quebrar tudo por dentro E quando você fizer ponta vai ficar soltando, soltando, soltando E é o único jeito que o lápis vai embora muito rápido Porque de utilização ele rende bastante A minha nota pra ele Vou dar uma nota pra cada produto que a gente analisar aqui A minha nota pra ele é 9 Eu acho ele um produto excelente Mas não tem como levar 10 Porque 10 tem que ser uma coisa perfeita Dificilmente vocês vão ver a gente dar 10 aqui Se der, porque é uma coisa que compensa em todos os sentidos 9 é um produto muito bom Você pode comprar Compra se você quiser começar a desenhar mesmo Profissionalmente Porque vai te dar a condição disso Compra se você estiver só estudando desenho Compra se você quiser Pro seu filho na escola Se você quer dar um material legal Pra ele poder desenhar Compra também Mas talvez seja melhor ou mais acessível Porque talvez ele não tenha tanta demanda de uso Eu aconselho esse lápis de cor mais pra quem Quer realmente praticar desenho Ou quer viver de desenho Começar a viver de desenho, de ilustração É uma ótima pedida Porque você não vai estar fazendo um investimento gigantesco Apesar de não ser também tão barato assim Mas é um investimento que dá pra fazer Que é honesto Eu diria E vai estar tendo um produto com uma qualidade muito boa Atenção a folha, tá gente? Usar uma folha com uma gramatura mais legalzinha Porque senão, obviamente, como você vai molhar A folha vai enrugar A folha vai quebrar Vai partir Vai soltar Começar a soltar E aí vai estragar seu desenho Você não vai conseguir Usufruir do melhor da técnica De aquarelar E é isso, gente Essa é minha análise Do lápis de cor De 48 cores Aquarelável da Faber Castel Eu aconselho Indico Acho que é uma ótima opção Dou nota 9 pra ele Pra dar 10 Só se a Faber Castel me patrocinar Que aí era mais fácil dar 10 Mentira Eu sempre vou dar a opinião sincera aqui Tanto que a Faber Castel não tá me dando nada Eu tô dizendo que o produto deles é excelente E aguardem os próximos Fica com a gente Gostou? Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta Vê os outros vídeos Tem muita coisa legal no canal A gente prova alimento também A gente ensina receita também E a gente faz um monte de arte E muita coisa E vamos ensinar muita coisa pra vocês também Fica com a gente Vem com a gente E até a próxima análise Valeu!